Solap é uma escola premium de inglês, programação e espanhol. Nós somos fundados em 1967, ou seja, temos uma história, uma tradição de mais de 50 anos e uma tradição muito focada em alta qualidade, excelência operacional e inovação. Os nossos produtos são focados tanto para os adultos, tanto nas nossas unidades de rua, quanto nas nossas soluções in company, onde o professor do Solap vai para dentro das empresas. Nosso material didático, nosso certificado e toda a nossa metodologia pedagógica. E as crianças, onde a gente tem soluções educacionais e também o nosso curso de programação. E a nossa metodologia pedagógica, ela é baseada num tripé de sala de aula, laboratório e lição de casa. Onde a gente acredita que para o aluno adquirir a fluência, além de uma metodologia pedagógica muito robusta, ele tem que se expor. O nosso lema no Solap é transformar a vida dos alunos por meio da educação.